Hoje em dia, dentro do nosso mercado, tem inúmeros produtos, inúmeros serviços que facilitam toda essa relação, que melhoram essa relação e esse é o nosso papel. A partir do momento que você entende isso, você tira essa ideia de que vender é empurrar, de que vender é enganar, de que venda é chata, de maneira nenhuma. E claro que venda é você ter o que? Equilíbrio, é você ter jogo de cintura, é você saber até onde você vai, é você perceber o sinal, perceba os sinais do seu cliente. Por exemplo, eu falei um cliente lá no Pet hoje comprar uma ração, ponto, eu só fui comprar uma ração. E ele disse assim, nossa, essa ração depois que eu troquei melhorou muito a lágrima ácida. Eu falei, nossa, engraçado, porque geralmente essa ração não é conhecida por isso, mas que bom, né? Fico feliz. Não, porque eu sempre faço a limpeza do olhinho dela com o soro fisiológico e tudo mais. Eu falei, ah, você conhece esse produto? Ele já tinha pago, eu já estava com a sacola, ele já estava saindo da loja. Eu falei, você conhece esse produto justamente para limpeza na área dos olhos? Eu falei, não. Eu falei, olha, esse aqui é um produto específico, é um produto que você vai, conforme você vai limpando todos os dias, não deixa a lágrima grudar no pelo, né? Com isso vai diminuindo a lágrima ácida, porque não dá tempo dela queimar. Fora que é um produto que acaba hidratando também essa região, então mais difícil ainda da lágrima grudar. Ele, nossa, interessante, quanto custa? Aí eu falei, 46. Ele, no que ele assim, foi dar uma reação, eu virei e falei assim, ah, mas isso aqui vai durar um ano, porque você vai pôr só um pouquinho, então você compra uma vez, vai durar um ano ele. É verdade, né? Vou experimentar esse produto. O negócio é, a partir do momento que você começa a conversar com o seu cliente e entende a necessidade dele, ele te dá a informação, você só precisa ouvir e só precisa perguntar. Você tem que fazer as perguntas certas. Quando eu percebi que a hora que eu falei o valor, ele ia hesitar do tipo, vou deixar pra depois ou, hum, vou ver, o que eu falei? Vai durar um ano. Um disso aqui, você vai usar só um pouquinho, vai durar um ano. Na hora ele pensou, nossa, é verdade, dá 46 reais pra usar um ano inteiro, tá até barato. E aí na hora ele levou. Então é a sensibilidade da venda, é você sentir reação, é você perceber, é você ter esse jogo de cintura, é você ver até onde você pode ir, até onde você tá ultrapassando a linha e você tá sendo chata e insistente, ou até onde você está trazendo uma informação. Tudo isso, como que a gente ganha isso? Experiência, jogo de campo. E aí Legenda Adriana Zanotto